Nestas comemorações dos 30 anos da NERSAN, não podemos deixar de homagear também três personalidades que foram tão importantes para o desenvolvimento econômico desta região. O nosso muito obrigada a Jorge Lacão, como ex-governante, também a Miguel Relvas, como ex-governante e a Moura de Campos, ex-gestor do Programa Operacional da Região de Lisboa e Val do Tejo. Convidamos todos a subirem este palco, sendo que recebe a medalha de mérito empresarial em nome de Miguel Relvas, que não conseguiu estar presente esta noite, o ex-presidente da direção da NERSAN, José Eduardo Carvalho. Moura de Campos, ainda... E agora sim, vamos eternizar esses sorrisos para a fotografia e as medalhas. Muito obrigada. Os entregadores continuam aqui.